Glória Senhor Deus 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 Eu quero Glória Eu quero Perdoar Eu quero Perdoar A tua glória Que é o meu coração Que o Senhor é negar O que é que eu vou E a ele eu vou E me requerer a cruz O amor Para o Senhor Que o Senhor A ele eu vou Glória Glória Ao Senhor Que o Senhor Glória 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 A ele é salientar o povo 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 Ele Com a O povo O povo Pela E o povo Dar E o povo Amém. 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 Amém.